Olá, boa noite, meu nome é Denner. Eu quero, nesse momento, agora apresentar o projeto ABI. O projeto tem o objetivo principal de criar protocolos de segurança, boas práticas, processos, uso de tecnologia, tudo em prol de melhorar o sistema de segurança física para hardware na rede hoteleira no Brasil. Esse é o objetivo e, ao longo dos slides, eu vou falar um pouquinho mais do que me motivou a desenvolver esse projeto, mas, de início, eu quero atuar no órgão, ou na associação, melhor dizendo, que vai disseminar de uma forma muito mais assertiva e mais direcionada para toda a rede hoteleira. O objetivo é buscar parcerias para que a gente ganhe velocidade, haja vista o cenário de furto de equipamentos dentro da rede hoteleira, dentro de hotéis, seja hotel de negócios, seja hotel para turismo, para férias. Tanto o ambiente como o outro, existe um número muito alto de furto de equipamentos. E, obviamente, que a TAC Brasil, por si só, vai demorar muito para disseminar essa informação e ajudar, na medida do possível, a estancar essa sangria que está se tornando um problema crônico, não é só de exclusividade da rede hoteleira, mas quadrilhas já se especializaram em subtrair ou furtar equipamentos dentro de hotéis. Então, eu quero começar aqui a falar sobre... Eu vou pegar um ganchinho aqui da questão do co-working, porque, de certa forma, tem algumas similaridades, porque tem a recepção, tem a grande movimentação de pessoas. Então, eu quero só pegar um gancho numa situação de co-working que eu já vivenciei para poder dar uma pequena... Fazer um pequeno paralelo entre o co-working, não só com a rede hoteleira, mas, de forma geral, o que as empresas de todos os setores têm em relação à visão que elas têm em relação a câmeras de segurança. Então, a primeira chamada aqui é... Os co-works estão preparados em segurança da informação? As empresas de co-works estão preparadas para proteger as informações dentro desses espaços? Essa é a pergunta. Obviamente que é uma pergunta retórica, mas vale a reflexão. Aí eu quero mostrar no segundo slide a essa empresa, Access Run, que é uma empresa especializada em controles de acesso. Controles de acesso. O que ela fala no seu blog sobre segurança dentro de co-works? Vamos ver? A segurança no co-working é reforçada quando câmeras são instaladas no ambiente, afinal, esse tipo de equipamento inibe a ação de bandidos e auxilia os gestores e a polícia a fazerem a identificação nos casos de possíveis crimes. Então, eu quero só iniciar aqui essa breve apresentação falando que câmeras de segurança, e isso é meio que geral, as empresas confiam muito na câmera, mas eu tenho uma outra visão. E é essa visão que eu quero compartilhar com vocês. A câmera de segurança é um sistema de segurança reativo, ou seja, ela não prevê, ela não inibe, como está dito no texto, ela não inibe. Hoje, bandidos não têm mais medo de câmera de segurança. Eu posso citar N casos aqui, que o bandido sabe que tem uma câmera de frente para ele, ele oferece o seu rosto, a sua identidade, e, no entanto, ele pratica o ato do crime, mesmo sabendo que ele vai ter a sua pessoa sendo gravada, e isso não é um fator inibitório, tá bom? Ele não inibe um funcionário, um funcionário não, mas não inibe um bandido de atacar um funcionário, de enganar um funcionário para poder adquirir um equipamento de forma ilegal. Então, reforçando aqui, o texto diz que a câmera inibe a ação do bandido, não inibe, tá bom? Talvez eu dê alguns exemplos aqui durante a apresentação, só quero me policiar com o Lerão da Ação Tempo, eu quero fazer um vídeo no máximo de 10 minutos aqui para poder passar uma mensagem rápida, obviamente que, havendo interesse, a gente vai evoluir na explicação e detalhando o projeto que eu quero apresentar para todos os estados. Bom, aqui, vamos lá, Trio Arromba Escritório Compartilhado, então eu dei uma argumentação de uma empresa e eu quero provar, mostrando um vídeo, que eles não têm medo de câmeras de segurança. Trio Arromba Escritório Compartilhado, co-working, e causa prejuízo de quase 100 mil no Água Verde, que é o nome de um co-working. O escritório conta com sistema de segurança, com câmeras e alarmes, mas não foi suficiente para evitar o furto. Não preciso ler mais nada, né? Então, vamos ao vídeo. E observe, olha qual é o primeiro objeto que ele pega, o bandido, na hora que ele entra. O trio, né? Olha lá o trio. Olha o primeiro objeto que ele pega. Vamos ver se você adivinha. Viu? Viu? Pegou um. Pegou dois. O que é que tem nesses notebooks? Será que tem dados de clientes? Será que tem CPF? Será que tem nome completo? Será que tem informação bancária? Eu acredito que sim. E é esse paralelo que eu quero fazer com relação a LGPD, né? Olha só lá, os dois notebooks, colocando na mala e se preparando para ir embora. Simples assim. Sabendo que tem câmera, sabendo que tem tudo e isso não é um fator de inibição. Hóspede perde o notebook e se revolta e bate carro luxuoso em hotel chinês. Eu vi o vídeo, é impressionante. Ele entra no saguão do hotel e sai batendo em tudo. Todo mundo correndo. Eu acho que vocês devem ter ciência desse caso. Enfim, é um caso bem emblemático porque ele se revolta com a perda do notebook e o hotel simplesmente dá de ombro para o caso dele. Bom, outro caso aqui. Eu vou trazer só três ou quatro casos aqui só para ilustrar. Eu tenho certeza que vocês sabem de muito mais casos que eu. Até porque vocês vivenciam esse ambiente. Mas é só para poder ilustrar, tá bom? Esse aqui é um caso bem emblemático também na Inglaterra que um funcionário do Ministério de Defesa de uma das melhores polícias do mundo é roubado no hotel. Ele se descuidou. Entre aspas, não foi culpa do hotel. Depois eu posso explicar um pouquinho melhor. Mas ele estava fazendo o check-in, o check-out, agora eu não me lembro. E ele se descuidou, deu as costas para a mochila dele e levaram. Quando ele deu conta, já tinha perdido a mochila dele. Então, dá para resolver isso, tá? Eu sei que isso é um problema, esse é um dos problemas, mais para frente eu vou comentar, mas esse é um calcanhar de Aquiles. Muita gente check-in, check-out e mal assumindo. Bom, eu não vou ler aqui só para a gente não estender muito, mas aqui fala de um número muito alto de perda de notebook no país onde é considerada ter uma das melhores polícias do mundo. Polícia britânica. Então, depois você dá um pause, você pode ler as informações, tem mais aqui, mas é um número muito alto. E é obviamente que eu faço esse paralelo, é inevitável, né? Poxa, esse lado tem uma das melhores polícias do mundo. É dito que são as pessoas de primeiro mundo, pessoas educadas, pessoas que têm um certo poder aquisitivo, têm um número alto de notebook sendo roubado. Imagina aqui no Brasil, eu tenho e preciso e eu tenho o dever de fazer essa reflexão, porque é o país onde eu moro e eu sei o que acontece nos bastidores porque alguns dos meus clientes é hotel. Não é só hotel, tem vários clientes, depois eu vou falar um pouquinho mais, mas eu conheço os bastidores, o que acontece por trás do balcão da recepção de um hotel. Mas, enfim, vocês têm muito mais conhecimento de causa do que eu. Mais um caso aqui, bem rapidinho, o notebook de uma das maiores empresas do mundo, a GE, é roubado no hotel, olha só, no quarto, tá bom? Eu só trouxe algumas questões aqui para ilustrar. No quarto de hotel, um equipamento foi furtado. Laptop ou notebook, roubado, coloca dados pessoais dos usuários, esse aqui é o último caso da hotéis.com. Esse caso aqui é bem emblemático porque é a mesma reportagem, tá? De um auditor da Ernst Young que esqueceu o notebook dentro do carro, esqueceu não, ele deixou o notebook dentro do carro e foi roubado dentro do estacionamento do hotel. Mais de 240 mil clientes com informações de nome completo, identidade e dados de cartão de crédito. E isso se caracteriza, se caracteriza uma infração da LGPD ou da GDPR que é a lei de proteção de dados tanto da Europa quanto aqui do Brasil, a LGPD. Então, uma empresa que passa por essa situação, ela sim vai sofrer sanções agora, já está em vigor, de multas de até 50 milhões de reais, dependendo do hotel. o tamanho do hotel, do seu faturamento, mais até 50 milhões por infração, tudo bem? Então, esse é o caso da Ernst Young de um equipamento que foi furtado dentro de um carro e o carro dentro do estacionamento num hotel, no Texas, Estados Unidos. Aqui, eu já estou caminhando para o final para ser bem objetivo, tá bom? Esse é um hotel onde eu passo feras, então, assim, eu conheço praticamente os principais hotéis de todas as capitais no Brasil, hotéis de negócio, porque eu viajei o Brasil inteiro falando sobre sistema de segurança para computadores, então, eu me hospedava nesses hotéis, eu sei que tem várias falhas de segurança, tanto no hotel de negócios, quanto no hotel de turismo, não sei se essa palavra é mais adequada para dizer, mas eu trouxe essas imagens para mostrar o hotel onde eu passei férias com a minha família e o meu filho, ele estava nesse saguão, é muito grande, o objetivo não é expor o hotel, tá bom? Mas expor a situação para ajudar os hotéis de forma geral, mas o meu filho, ele era bem pequenininho na época e ele estava chutando bola e eu achei muito interessante que ele estava começando a aprender, ele estava todo empolgado e eu fui fazer um vídeo dele e ele foi indo, chutando, fazendo embaixadinha e eu, a gente estava indo para a quadra, para o campinho e eu fui indo, caminhando, acompanhando ele e inevitavelmente olhei para o lado daquele corredor de mesas com computador, se eu não me engano tinha cinco ou seis e três delas estavam sem os seus funcionários. Essas três imagens é do mesmo momento, tá? São três mesas, três mesas onde os funcionários simplesmente abandonaram um notebook e celular sobre a mesa. A gente está vendo essa foto do meio, o funcionário está de costas para a mesa. Se alguma pessoa for ali maldosamente e fingir que está pegando alguma coisa, ah, Denner, mas tem câmera. Eu provo para vocês que as pessoas, eu já mostrei, mas eu tenho vários vídeos, como eu trabalho com isso e atendo essas empresas que vez ou outra sofrem esse problema de furto, eu tenho acesso a câmera de segurança. segurança, existe prédios da justiça do Brasil onde tem o policiamento reforçado, equipamentos somem. Se eu falar para vocês que tem equipamentos que sumiram dentro da delegacia, você acredita? Tem! Shopping à luz do dia com segurança, com câmera, as pessoas roubam. Então, a câmera de segurança, ela não inibia a ação do bandido. Para vocês terem uma ideia, vou dar um exemplo aqui do que acontece em loja de shopping. É uma outra quadrilha que está atuando em shopping. Entra a primeira pessoa, pega o equipamento, inclusive, a gente está desenvolvendo um projeto para uma loja do varejo específico e a gente já está finalizando esse projeto para atender essa demanda. Olha o que eles fazem. Eles pegam o notebook sobre a mesa que está lá à disposição para a pessoa testar, eles estouram o alarme, dá 10, 15, 20 passos, anda 5, 10 metros, dá na mão de uma outra pessoa, a câmera está filmando, dá na mão de uma pessoa, que dá na mão de uma outra pessoa, essa pessoa entra no banheiro onde não tem câmera, lá dentro já tem uma outra pessoa que coloca na mochila e ela sai. Se essa pessoa que entrou, que a câmera filmou, que ela entrou com o notebook e a hora que ela estiver saindo, se ele for abordado, não vão achar o equipamento com ele. Aí a pessoa que já recebeu dentro do banheiro já está saindo tranquilamente com o notebook de 10, 20, 30, 40 mil reais o notebook e levou embora e divide lá o dinheiro entre eles. Então, câmera não é um fator que vai imibir a ação de um bandido, tudo bem? Se uma pessoa quiser pegar um notebook sobre essa mesa nesse hotel, ela vai pegar e vai fazer coisa parecida. Tá bom? Então, reforço, reitero aqui, câmera não inibição de um bandido. Bom, já estou encerrando. Eu quero, antes de terminar, falar o que é a Tec Brasil. A Tec Brasil é uma empresa especializada em sistemas antifurto para computadores, seja ele computadores de mesa, desktop ou mobile, notebook, smartphone, tablet. aqui são alguns dos clientes da Tec Brasil. Alguns deles, como eu já comentei, faz parte da rede hoteleira. Tem muitos clientes. Coloquei só alguns aqui para vocês verem que a gente tem envergadura para atender empresas de grande porte. Tá bom? O que é que a Tec Brasil faz? O que ela tem? Tem uma linha, uma divisão de produtos e outra divisão de serviços. Os produtos são... Opa! Passei aqui mais do que eu deveria. Aqui. Opa, vamos lá. Aqui, ó. Sistemas antifurto. A gente tem sistemas antifurto para desktop. Hoje tem mini desktop de 20 centímetros quadrados. Se o teu hotel ainda não tem esse equipamento, vai chegar uma hora no rollout, vai chegar um equipamento menor. Ele é muito fácil de ser furtado para vocês terem uma ideia. Quadrilhas já descobriram que esses equipamentos têm dentro do banco. Eles estouram a fachada do banco, jogam uma pedra grande lá, estouram. Entra dois, três meliantes, pega cada um numa mesa, um mini desktop, dá um tranco, estoura os cabos e leva embora. Porque eles já sabem que custa R$4.500 e eles vão vender por R$500 num ponto de receptação. Ou seja, a mando de um hacker que quer acessar as informações ou para trocar literalmente por R$500 para comprar droga, enfim, para manter os seus vícios e a sua vida dissoluta. Bom, então tem a questão do mini desktop. Pode ser que o seu hotel já tenha e a hora que perceberem que lá no teu hotel já tem o mini desktop, vai ser um alvo a mais. Nós temos sistemas antifurto para notebooks que hoje não tem mais o ponto de conexão da trava. No outro momento eu posso explicar o que é isso. O K-slot. sistema de segurança para smartphone, tablet, projetores. A gente sabe que tem muito furto de projetores, games, roteadores. Tem um hotel, normalmente eu tiro férias duas vezes por ano, às vezes, a média é essa, tá? Então, eu tiro férias aqui em São Paulo. Tem alguns resorts que a gente conhece aqui, que a segurança é muito boa, dicas de passagem, mas eu vejo vários pontos de vulnerabilidades e tem hotéis lá no Nordeste, resorts no Nordeste que eu também passo férias. Então, eu vejo que tem todas essas falhas, essas vulnerabilidades, onde a gente consegue proteger o equipamento, tá bom? Roteadores. E aí, quando eu coloco aqui projetos especiais, nós desenvolvemos um projeto para a Riot ou para o Riot São Paulo, onde havia uma necessidade específica, depois eu posso dar mais explicações, mas era uma necessidade pontual deles e a gente conseguiu desenvolver esse produto específico para eles, mas eu sei que isso é uma necessidade de todos os outros hotéis. Então, nós temos um produto que ficou tão bom que nós patenteamos graças a essa demanda do Riot, hoje nós temos um produto que é patenteado pela Tec Brasil e esse é um dos motivos porque eu quero conversar de forma capilarizada para que a gente possa apresentar esse produto de uma forma mais abrangente. Então, o produto que ele nasceu de uma demanda de hotel, tá bom? Esses são os produtos, agora vamos lá aos serviços, tá bom? Os serviços são esses, a palestra, curso e consultoria. Então, a minha sugestão para esse projeto com a rede hoteleira, com as associações de cada estado. Sugestão, mas isso é discutível, isso é negociável e conversado. A minha sugestão, a sugestão é começar com uma palestra, a palestra eu dou um cenário mais amplo, eu dou uma visão mais holística dos problemas, apresento os problemas, já nessa palestra eu já tenho como objetivo apresentar algumas soluções, obviamente uma palestra de uma hora ou uma hora e meia não esgota o assunto, mas eu quero já numa palestra trazer algumas informações que vocês já conseguem aplicar na hora, sabe? Just in time, ouviu a palestra, já tem mudança no hotel, mas, como eu disse, é algo que precisa se debruçar, eu tenho mais de 10 anos só trabalhando com isso. Curso, o curso vai ser um pouquinho mais afunilado, vai dar um pouquinho mais de estratégia, entrando mais na questão de processo e uso de tecnologia. A consultoria já é uma radiografia e um projeto on demand, né? Então eu vou até o hotel, obviamente que a gente vai fazer algumas reuniões online, mas é um projeto específico, porque cada hotel tem uma demanda, cada hotel tem vulnerabilidade que não é, de repente, a mesma que o hotel, às vezes, vizinho da mesma rua. Isso vai ser mediante uma análise minuciosa do que é que a empresa já tem, por exemplo, hotéis que tem a matriz nos Estados Unidos ou na Europa de fora, já tem uma política mais acurada, mais robusta com relação a esse tipo de assunto. Se não for hotel cuja matriz é lá fora, tem um pouquinho mais de vulnerabilidade. Isso eu estou falando que é cultural, tá? Países dos Estados Unidos e alguns países da Europa, eles têm essa preocupação de proteger o equipamento. Se for uma empresa, dependendo do país ou se for nacional a rede de hotel, já não tem tanta essa preocupação. Então, vai muito da característica de cada rede de hotel, de cada hotel, para que a gente possa desenvolver um projeto on demand, tá bom? Mas tem essas três, esses três serviços que dá no pacote, no pool de serviços, a gente consegue blindar o hotel e mitigar todas as vulnerabilidades. Dêner, mas quais são as vulnerabilidades? Começa pelo hóspede que já vem mal informado, mal orientado, enfim, que não tem preocupação nenhuma, que acha que o hotel tem toda a obrigação de cuidar do equipamento dele e, entre aspas, eles não estão errados, mas a gente pode começar a tratar as vulnerabilidades a partir de alguns comportamentos que o hotel pode passar para o hóspede, para que ele aumente a segurança do seu equipamento para depois ele não impedir indenização com relação à responsabilização objetiva, tá bom? A gente sabe, vocês sabem que é uma lei, o hotel, ele tem a obrigação de cuidar dos equipamentos, dos pertences do hóspede dentro do hotel. Então, o que a gente faz? Isso é uma experiência que eu tive lá na Bung, uma vez que eu fui ter uma reunião lá com o pessoal de TI lá e, enfim, eu aprendi uma boa prática sendo visitante que hoje eu passo para os hotéis e para algumas outras empresas que vale muito a pena e que você ajuda muito a que o hóspede não perca os seus equipamentos. No check-in, existe uma vulnerabilidade muito grande, talvez seja uma das principais check-in e check-out, é muito alta, mas, enfim, existe sim vulnerabilidade no quarto, nas áreas comuns, no estacionamento, passei matérias aqui, vulnerabilidade de tecnologia, de processo, dos funcionários, tá? Então, tem dois viéses, né, de funcionário, é aquele que ele não foi capacitado e aquele que está insatisfeito. Ambos, dá para colocar um processo de, eu diria que colocar ele nos trilhos, né? Se ele não souber, ele vai aprender, querendo, e se ele estiver insatisfeito e pensando em fazer alguma coisa errada ou facilitar, também dá para, controlar e inspecionar esse tipo de ação. E no check-out, como eu já disse, é um dos pontos mais nevrálgicos aí, nevrálgicos, de vulnerabilidade. Tem outros, tá? Depois eu posso explicar, tem de fornecedor, tem de parceiro, enfim, tem outras vulnerabilidades, mas as principais estão aqui e tudo isso dá para ser discutido, apresentado, eu mostro as falhas, todas as falhas e apresento a tratativa para cada uma dessas vulnerabilidades, tá bom? Aqui está o meu perfil, eu sou senhor e fundador da TAC Brasil, esse tema é um tema que eu me debrucei já tem 10 anos, então eu tenho um pouco de bagagem para poder ajudar algumas empresas, aquelas que se interessam, obviamente, enfim, eu estou deixando aqui só o meu perfil para que você possa ler o meu currículo e a minha carreira profissional ao longo desses mais de 20 anos, o que mais que a gente tem aqui? Opa, estou apertando o botão errado, aqui. Então, bem rapidinho, tá? Da direita para a esquerda, sentido horário, uma entrevista que eu dei no mundo empresarial, um programa da RedeTV, onde eu falo um pouquinho mais sobre esse tema e a importância da proteção dos equipamentos e o que a gente tem feito de diferente em relação aos concorrentes. Próxima imagem aí, eu dando uma palestra também, falando da TAC Brasil. Depois, essa moça de óculos é um canal que eu tenho no YouTube, eu te convido a assistir os nossos vídeos lá. Ela é, na minha opinião, uma das maiores hackers do Brasil, ela é especializada em ataque de engenharia social, falo isso nos meus treinamentos, ela tem, a especialidade dela é entrar em uma empresa e roubar os computadores. Obviamente, que é a mando contratada por um diretor ou o senhor da empresa para que essa empresa possa testar o seu sistema de segurança. Eu não tenho dúvida que se eu chamar ela para entrar no teu hotel, ela vai entrar, ela vai pegar computador do hotel e de usuários, né, de hóspedes. O de baixo é Márcio Ishikawa da HP, a gente tem uma pessoa da, de fabricante de computadores, onde ele, ele fala sobre a importância da proteção do equipamento, a proteção física, a proteção do hardware. Embaixo, é o Léo da ACAD, é o, da minha opinião, também é, hoje, uma das maiores empresas de cibersegurança e eu fiquei muito feliz desse bate-papo, ele me convidou para dar uma entrevista e ele lá na minha apresentação ele fala, olha, a gente se preocupa muito com a proteção do software, com o firewall, com uma série de equipamentos de software, mas a gente não se preocupa com o equipamento, precisa se preocupar. Então, eu fiquei muito feliz com essa observação dele. Depois, do lado da doutora Carmina Issa, na minha opinião, ela é, hoje, sem dúvida, uma das maiores autoridades para falar em lei geral de proteção de dados, ela não só é uma pessoa com quem eu tive o privilégio de fazer algumas lives, mas é a minha mentora para assuntos de LGPD. Então, ela sempre, toda vez que eu tenho dúvida, ela gentilmente me orienta, é uma pessoa que eu recomendo você, se tiver necessidade de adequar a sua empresa, o seu hotel, a luz da LGPD, de olho fechado. Aqui tem uma outra live que eu fiz também com a Alessandra, lá de Porto Alegre, falando sobre a LGPD, ela é até uma empresa de adequação à LGPD, uma advogada também, sim, exímia, profissional, que maneja bem o instrumento da lei à luz da LGPD, então, ela é uma pessoa também que é sensacional quando se fala de adequação. Enfim, essa é um pouquinho da minha trajetória profissional, um pouquinho que eu tinha para falar para vocês, eu me despeço por aqui, tá bom? dúvidas, pode mandar um e-mail para a nossa equipe, para os nossos especialistas, contato arroba ataquebrasil.com.br, esse é o telefone do nosso escritório, o número do celular, o número do WhatsApp, qualquer dúvida, por favor, entre em contato que nós teremos o maior prazer em dar mais detalhes e, enfim, espero eu poder estar aí com vocês numa palestra, consequentemente, no curso, numa consultoria para que a gente possa juntos, lembrando, gente, é uma parceria, tudo bem? Uma parceria para que juntos nós possamos melhorar a experiência do usuário para que nenhum outro maluco entre com o carro no hotel e saia batendo em tudo, né? A gente sabe que as pessoas chegam a esse extremo, mas o objetivo é sempre oferecer a melhor experiência para o hóspede porque a gente sabe por maior e melhor que seja o hotel, se sumir um equipamento, um celular, um notebook, ele vai ter uma outra percepção do hotel, pode ser o melhor hotel do mundo, principalmente se ele for mal atendido no sentido de não ter o seu problema resolvido, então, antes que essas situações desagradáveis aconteçam, a gente vai no método da prevenção, tudo bem? Eu me despeço por aqui, eu vou deixar um vídeo. Olá, meu nome é Juliana de Lacerda Camargo, eu sou sócia da R122, que é um hub de aceleração de lideranças e para a gente poder se adequar às normas da LGPD, a gente contratou a TAC, que nos ajudou a fazer um diagnóstico de tudo aquilo que a gente precisa endereçar e esse diagnóstico foi feito de uma forma muito customizada, muito atenciosa e a gente está seguro de que a gente está indo pelo caminho certo, eu super confio e indico o trabalho do Denner, que é um cara excepcional e a TAC como uma companhia extremamente capacitada e necessária para esse momento que a gente está vivendo. Olá, meu nome é Juliana de Lacerda Camargo, eu sou...